Olá, boa tarde. Das diversas formas de controle de acesso que existe hoje para aplicação em residências, condomínios, indústrias, as três principais hoje são por senha, por tag e biométrica. Por senha, que é bem conhecido, só um tecladinho você digita a senha, não funciona muito bem, porque as pessoas passam a senha um para o outro e tal, e em muito pouco tempo já está bem vulnerável o sistema, porque todos têm acesso, né? O outro modelo seria por tag, que é como esse aqui que eu vou mostrar agora. É um sistema bastante simples, seguro, mas tem alguns inconvenientes, né? O tag, você tem que estar carregando, você quer sair caminhar, sair correr, tem inconveniente estar com o tag na mão. O perigo de você perder ele, se você perder ele, aí vai complicar para você retornar para o condomínio, além de que quem achar pode ser uma pessoa de índole duvidosa, né? E acabe entrando no teu prédio. E outro perigo também é que alguém roube teu tag e acesse teu prédio. Vai ter livre acesso. A outra forma, a mais usual, seria a biométrica. A biométrica seria de dois tipos. A digital, que é igual de caixa eletrônica de banco e tal, todo mundo conhece. E a leitura facial, que é a mais, atualmente, a mais segura. A digital tem dois problemas sérios nela. As pessoas mais de idade vão perdendo a impressão digital, vai ficando mais fraca. Também pessoas que usam, trabalham com caixa de banco, contam muito dinheiro. Quem trabalha com contabilidade, manuseia papel, vai apagando a digital da pessoa. E aí acontece de não ler. Aqui eu tenho uma leitura digital, uma marca bem respeitável. Também não está lendo. Então, ele é um sistema... Eu também, a minha digital é um pouco apagada. Tem hora que lê, tem hora que não lê. Eu dependo da boa vontade do sistema. Nesse caso aqui, eu teria que interfonar pedindo para alguém abrir para mim. Então, é bem complicado mesmo. E a leitura facial é fantástica. Ela é parecida com um aparelho celular, é um dispositivo pequeno. E quando a pessoa chega em frente a ela, já libera a porta. Você tem a... Mesmo que você faz a imagem tua, sem máscara, sem nada. Mas ela vai te reconhecer mesmo que você esteja com a máscara. Ou se você mudar ou estiver usando um chapéu, um boné. Não tem problema, ele vai te identificar. São mais de 60 pontos da face que são mapeados pelo sistema e identificam o usuário mesmo. É muito bacana. Você pode cadastrar, inclusive, o prestador de serviço do condomínio. O pessoal que limpa a piscina, o zelador. E nesse cadastro você dá uma hierarquia de horário. O horário que a pessoa pode entrar, os dias da semana que a pessoa pode entrar. Por exemplo, uma colaboradora que trabalha na limpeza de algum apartamento, como diarista, cada semana, um dia da semana só. Então, ela só tem acesso naquele dia. Nos demais dias, ela não consegue entrar no condomínio. Então, são sistemas bem bacanas. Chame um técnico da tua cidade e da tua confiança que ele vai saber orientar você. É só para dar uma ajuda, tá bom? Um abraço, boa semana.